Olá pessoas, tudo bom? Vambora! Vou te lançar a nossa saga aqui Essas lutas genéricas eu tô tudo pulando porque não tem necessidade Beleza, chegamos aqui em Collingen Se eu falar que essa tiazinha do funk vai rolar um um flashback que por algum motivo na versão mais nova eles colocaram esse flashback como amarelo Deixa eu ver que é amarelo Tá rolando essa música aqui Aleatório Aí aqui a gente vai dar Trig na história do do Loki que tá procurando um um tesouro lendário O cara fala que onde o tesouro lendário estiver é onde o Loki tá É besteira, né? Como que você vai confirmar um negócio desse? Aqui não vai entrar Aqui devia ter um item secreto ali Eu vou entrar aqui Setzer Ah, então você sobreviveu? Venha conosco, nós vamos atrás do Kefka Será que dá pra zerar o jogo só com as séries? Você ir só com ela e descer o cacete Eu acho que não, né? Eu não faço esse tipo de coisa Eu não faço mais esse tipo de coisa Então, o que você tá falando? Eu sou um jogador Meu mundo sempre foi de um homem livre pra fazer o que quiser Não mais Agora eu sinto o peso do mundo se quebrando sobre mim É muito pra lidar E agora eu perdi minhas asas Você esqueceu O que você sentia antes do mundo ser quebrado? Não precisa ser Não precisa ser Isso não vai ser fácil, mas Você precisa ver que vai ficar tudo bem Todos os meus sonhos se foram Você não acha um novo já que você não tem mais os antigos E pegaram o nosso mundo de volta Ah, você me conhece bem Vamos atrás dos sonhos Vamos para as catacumbas de Daryl Estão esperando Um novo par de asas Estão esperando Aqui vai mostrar onde que é, né? Beleza Eu vou entrar aqui de volta Só para... É aqui que tem os itens Não Enfim É... Eu estou pondo aí na tela A roupa da... Das séries Para vocês entenderem porque que A galera gada ela pra caralho Né? Infelizmente A mais parecida mesmo Eu não posso pôr Aqui, tá? É... Vai ter esse Viper Dagger aqui Certo? Eu vou pegar Mas eu vou pegar esse Dice aqui Para poder pôr Por quê? Porque eu já sei que Os bichos lá é Undead Então se eu tentar... É... Ir com o... O... O bagulho ali, né? Vai dar ruim Ah, tem card aqui Vou pôr card nele Beleza Gold Spear Gold Shield Tererau Deixa eu ver o que mais tem aqui Ahn... Dá pra gente pegar um escudo Pro... Pro... Pro Setzer E pro... Pro... Edgar E o resto tudo eu já fiz, né? Beleza. Pronto. Só essa coisa aí vai resolver o plano. Deixa eu dar uma sorte aqui, certo? Vamos às Relíquias. Deixa eu tirar o Dragon Boost aqui e colocar o... Cadê Night Code? Spring Show já tá no outro aqui, beleza? Ah, isso aqui eu não vou usar porque é quebrado. Em todos os Final Fantasy isso aqui é quebrado. Mas ele também te fode. Então eu não vou usar pra não dar ruim, tá? Deixa eu ver o que dá pra gente fazer aqui. Ah, eu vou fazer o de Prevent... Aí, pronto. Aí a gente vai dar mais Preventive e pronto. E contra inimigo Undead é melhor fazer isso. Então vamos lá agora, né? Tava com 100 mil e já foi tudo, né? Nossa, meu PC aqui dá uma lagada, velho. Vocês não tão ligado. Tava tudo. Pronto. Pronto. Resolvi... É porque eu tava respondendo uma coisa importante aqui. Que no domingo eu tenho mil coisas pra fazer. Beleza, eu vou salvar porque eu já sei que vai dar ruim. Eu não consigo uma vez sequer fazer os negócios sem dar ruim. Eu vou pôr o Kirin nele porque... A gente vai e termina aqui. PC, para de lagar, pelo amor de Deus. Vamos lá. Descendo. Vamos lá. Ah, deixa eu lembrar aqui se eu tô... Tô com Ribbon nela? Tô. Porque pelo menos ela tem que ter Ribbon aqui, senão vai dar ruim. Ashterem para também. Enquanto ela vai dar ruim ao mesmo tempo, né? Usa a ver então aqui nela. Deixa eu ver o guia aqui pra ver qual é o lado que eu tenho que ir Porque eu sei que aqui tem um item secreto pra gente pegar Mas eu não lembro onde que fica Nada apropriado na minha mente Crystal Meio Ah, a tartaruga é pra isso Eu lembro que não é aqui ainda Eu lembro que tem algum lugar aqui que tem um secret É aqui? Cara, não vou lembrar onde que é Tem que ser Holy Water mesmo? Beleza Deixa eu ver se não é aqui Deixa eu ver se não é aqui Ah, é aqui Growing Egg Que é pra farm XP Se eu bem me lembro Só precisa ter em um dos carinhas Igual o Running Shoes Então é só continuar em frente agora Deixa eu ver se o O Zesper no Masterar Já, né Ele é o Masterar Bem, eu vou deixar nela o Fenrir Só pra poder farmar o MP Casar a passo de nível Ele tá com qual? O Seraphim? Beleza Ah, né O Flamengo O Flamengo E o Flamengo Amado O Flamengo Carboco O Flamengo O Flamengo Eu vou fazer isso aqui, ó Que depois eu faço Shimimi e Frithramu, que eles upam mais rápido isso ai, deixa eu ver, o Fidgari ta com Bismarck, o Raze dele pode ser pego com outra classe, outra coisa aqui, beleza, ele ainda falta alguns, beleza, e gosta, pelo que eu vi essa versão aqui é mais fácil, menos mal, porque é a primeira vez que estou jogando o game pra valer, sabe, pra zerar, então eu acho que não é legal ser tão OP, né, vambora, até agora eu não vi nada demais aqui, o set você gostou de, de tomar o efeito aqui, eu só entendi porque Quezuna não tira, que é a adaga pra matar o humanoid, vamos salvar aqui, e aqui a gente vai pegar um inimiguinho genérico aqui, genérico não né, mas tem que entender, tem uma porra do primeiro lá, não pode acertar para matar a concha o animal, aí sou burro né... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que eu não peguei o Siren dos Summons. Estou com uma ligeira suspeita. Vou dar uma olhada depois. Vamos ver o que ele pega. Bem, essa dungeon vai quase um episódio inteiro. Aí eu olho onde que tá a Siren em off aqui, né? Porque eu não sei onde tá. Aí eu já vejo. Mas deve ser pega aqui nesse rolê aqui, assim. Malboro usou Malboro Gaze ali e dei sorte de não virar farela. O que é pra fazer? O que é pra fazer? O que é pra fazer? É aqui? O que é pra fazer? O que é pra fazer? Ah. Vixi. 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 Teoricamente, ele arranca mais dano, né? Vai falar que esse bicho não é um dead agora também. Vamos rodopi. Vixi. 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 Que isso? O negócio é não usar mais dinheiro com ela. Deixa pros outros. Vixi. 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 E viva! E viva! Quem só? O cara não morre. Vamos morrer? Oh! Virosca! Apertei para curar em área e ele não curou. Apertei para curar em área e ele não curou. Apertei para curar em área e ele não curou. Não morre nunca. Imortal. Não morre, mas ele também não. Olha! O cara não morre de jeito nenhum. De novo, não foi o R1. Aí morreu. Cara, como odeio apertar o R1 e não ir. Odeio. Eu vou ver onde pega a Siren aí, que eu acho que ele tinha passado e não vi. Apertei. 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 Ok. Estar aqui me traz. Todo tipo de memória Aqui, depois a gente vê Próximo voo é de ser perigoso O que você está tentando provar Levando sua aeronave ao limite É Insignificante Vamos lá Cuidado dos seus pés Cadê o caminho aí? E se o pior acontecer, por favor, dá-me conta da Falcon Não pode estar falando sério Tá, voo do navegador aí Vou tentar passar Incrível Muito romântico Tá, voo do navegador E aí Então isso aqui é Falcon Então isso aqui é Falcon Vou fazer a Falcon Vou fazer a sua ajuda Ela deve sair de dentro da água, velho What the fuck What the fuck Espaço pode ser E aí Então vou dar uma acelerada Música Beleza, gente A gente vai ensinando o episódio por aqui Eu vou atrás de De ver onde tá a Siren, que eu acho que eu passei Ela Né, faltou, é ó Antes do Fenrir aqui Não sei onde que eu deixei passar não Fala, valeu, até mais Fui A gente vai ensinando o episódio por aqui